Que Deus abençoe a sua vida, nós estamos num momento de oração nesta manhã e hoje o tema é olhar de Deus, o olhar de Deus. É momento de nós refletir na palavra de Deus antes de fazer qualquer coisa neste momento. Olha só, Isaías 662 diz assim, porque a minha mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor, mas o homem para quem olharei a este, o aflito abatido de espírito, que treme da minha palavra. Olha, ao contrário dos poderosos deste mundo, quem olham apenas para aqueles que têm um nível social elevado, o Todo-Poderoso, o nosso Deus, ele olha para o aflito, para o abatido de espírito, sem destição de nível social, de raça, de sexo, cor, sem destição da cor da pele. O Senhor dos senhores procura aqueles que levam a sua palavra a sério, aqueles que se entregam verdadeiramente. Ele não olha para os arrogantes, orgulhosos, preconceituosos deste mundo. ainda que se digam cristão, ele não olha para título, para o tempo de igreja, para o cargo ou aparência. A atenção de Deus é exclusiva para os humildes de espírito. Estes contam com o seu favor, a sua resposta, a resposta de Deus. O Senhor Jesus andava no meio dos desprezados, desprezados pela sociedade. Enquanto a elite religiosa desprezava por isso, que o Antigo Testamento, Deus já mostrava qual era a sua inclinação. Se você está aflito, abatido de espírito, saiba que os olhos de Deus estão sobre você. E é melhor momento para falar com Ele, se entregar aos seus cuidados. Não importa quem você é, de onde você veio ou o que você tem feito. Só que o que importa é o que você quer fazer, de agora em diante. Quem você quer ser? Aonde você quer chegar? Deus não se importa com o seu nível de escolaridade, com a sua classe social, com a cor da sua pele. Ele olha para o aflito e atende a sua oração. Olha esta mensagem de hoje para você que está aflito, angustiado. Crame ao Senhor. Busque resposta do Deus Todo-Poderoso que nós servimos. E Ele vai te responder nesse dia. Vamos orar ao Poderoso Deus. Que a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade esteja sob a vida de todos, Senhor. Senhor, olha, inclina os Teus olhos, os Teus ouvidos para ouvir a oração desta pessoa que está pedindo intercessão pela família, pelos amigos, pelos familiares, pelos vizinhos, pela saúde, pela vida financeira. Senhor, o Senhor é aquele que sonda, aquele que vê. E então venha manifestar o Teu grande poder sobre a vida desta pessoa neste momento, Deus. Pai Todo-Poderoso, eu coloco tudo diante de Ti, para que a Tua honra, a Tua glória, a Tua misericórdia, a Tua bondade esteja sob a vida de todos, hoje, amanhã e para todos sempre. Nós consagramos esse dia para o Glorioso, para o Eterno, para o nosso Deus. Venha e seja feita a Tua vontade, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus por isso. Que Deus te abençoe ricamente a sua vida. Amém.